Música Esperei muito tempo a pandemia toda por este momento Para poder ver as pessoas verdadeiramente apreciarem o trabalho E a cantarem música comigo Aliás, não sei se notou, mas eu chorei um bocadinho E eu só queria que continuasse E acho que um outro momento alto foi também A Máquina Porque é uma canção que me toca muito Por causa do passado que tenho com ela E portanto acho que essa canção também foi muito especial Como é partilhar o palco com alguns dos consagrados? É verdadeiramente gratificante ver um artista grande A apoiar um artista pequeno E a realidade é que foi mesmo isso que eu tive aqui Foram artistas grandes A quererem apoiar e ajudar-me neste meu percurso O que é que acha desta iniciativa do Palco Cascais Dar voz aos novos talentos? Podermos ter um espaço em que apresentamos o nosso trabalho Apresentamos a nossa voz E aquilo que temos vindo a trabalhar nos últimos tempos Especialmente depois de tempos invulgares e complicados Como foi a pandemia Acho que é fantástico E obrigada Cascais por isso Obrigada Câmara de Cascais E que isto possa perpetuar no tempo E que possamos fazer isto durante mais anos Não estava à espera desta gente toda Foi super positivo E por incrível que pareça Eu estava super nervosa Entrei no palco e deixei estar nervosa Por isso foi ótimo O mais emocionante sem dúvida Que foi a última canção em que eu comecei a chorar Que nem uma Maria maluca Mas eu gostei de tudo Acho que as pessoas também se divertiram muito Neste set que nós juntámos Do Pode Tentar do Maninho Com o Deixar Acontecer Naturalmente Acho que foi giro Foi giro É assim A partir das vezes destas iniciativas Que se conhecem grandes talentos E quem sabe Um dia estejam na Sei lá Num altice arena Imaginemos Se não houver espalques Nós não temos hipóteses Porque as rádios já deixaram de ser um veículo Como nós sabemos Ou seja Se tiveres muita exposição As rádios agarram em ti E a pia E fazem uma parceria contigo Hoje em dia Antigamente as rádios serviam Um bocadinho assim Como o José Júlio Isidro O Luís Pereira de Sousa O Guilherme de Jét Tínhamos vários veículos Hoje em dia Se não for estes veículos As pessoas não atendem Tem o Facebook E tem o Instagram Não é? Mas as pessoas não se sentem pelo Facebook Aquilo que as pessoas certamente sentiram aqui hoje Eu desafiei-me a fazer isto Montem-se tempo é pouco tempo E foi um conceito bastante Como é que eu ia dizer? Concretizam-me As minhas músicas todas são bastante emotivas Eu escrevo mesmo Diretamente do meu coração Diretamente de onde eu penso mesmo Sou bastante sincero E portanto obviamente Que ir para palco com estas músicas é É uma emoção É uma emoção Eu sou emotivo Sim Respondendo Sim Devia haver mais Sinceramente Devia mais haver estas oportunidades Há artistas que têm super Têm muita dedicação Muito talento E que não têm A exposição suficiente Para conseguir Mostrar aquilo que valem E para as outras pessoas ouvirem Não há tantas oportunidades Para haver uma partilha de talento Finalmente depois De tanto tempo Estados em casa Podemos ter a oportunidade De subir a palco e fazer estas coisas Já está incrível What's up guys guys A farola